De 81 anos, morreu grande ator e filho lamenta. Nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020, os veículos de mídias internacionais começaram a divulgar a morte de mais uma estrela da televisão. Desta vez, um querido ator, diretor de cinema e também comediante mexicano que tinha 81 anos de idade. Trata-se de Héctor Soares Hermanes, que fez diversos papéis na televisão e se tornou um grande sucesso. O artista ainda não teve a causa da morte confirmada. A família também não revelou quando deverá acontecer o sepultamento. De acordo com informações da mídia, Héctor estava sofrendo desde o ano de 2015 com câncer na bexiga. Em 2019, ele foi tratado e realizado uma cirurgia para a remoção do tumor. O artista ainda, segundo a imprensa, estava livre da doença. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aí palavras de conforto, deixem o like de vocês e até a próxima notícia.